Só três chicas! Ei, saudade do lugar! E vai me formar, me torna, eu sinto assim na parede O saldo é muito grande, pra pensar em minha vida Eu sinto assim na parede, a parede, o sol da porta E mostro aqui no meu braço, que essa noite dorme só Trombeiro só vai, carrega só vai, moça só vai, na roda é do sol Vou sempre esquecer, sabe, eu tô pensando Tem gente que te apoia no braço e você vai A gente vai, a gente vai, a gente vai, a gente vai Vai me formar, me torna, eu sinto assim na parede O saldo é muito grande, pra pensar em minha vida Eu sinto assim na parede, a parede, o sol da porta E mostro aqui no meu braço, que essa noite dorme só A gente vai, a gente vai, a gente vai, a gente vai A gente vai, a gente vai, a gente vai, a gente vai